Saudações pessoal que quer mais de um tostão no bolso, é isso mesmo, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal E no vídeo de hoje pessoal, o que vocês viram na thumbnail, é isso mesmo meus amigos Hoje eu vou ensinar vocês como formatar o seu Nintendo Wii, é claro, isso aqui é mais uma dica para quem não sabe como formatar o Nintendo Wii Como vocês sabem, eu peguei o Nintendo Wii recentemente e ele já veio com várias configurações, com o usuário anterior Porém eu quero criar o meu usuário, quero deixar tudo bonitinho, porque eu gosto, então pessoal, bora lá, vem comigo Bom meus amigos, antes que eu mostre para vocês como vocês podem formatar o seu Nintendo Wii É claro, não se esqueça de deixar aquele like maroto, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos e lives Isso vai ajudar bastante a gente, quanto mais amigos aqui, melhor fica, sim, é isso mesmo Estamos com uma meta maravilhosa de chegar aos 1.200 amigos Então pessoal, chame seus amigos, compartilhe esse vídeo para todo mundo que vocês conhecem É uma dica bacana, comente aí também, para saber se vocês acham essa dica legal Como trazer mais dessas dicas, né, meus camaradas E também não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais E de se inscrever no nosso outro canal, que é o Dólar Furado 2, tá bom? Isso vai ajudar bastante a gente Então meus amigos, bora lá, como vocês estão vendo, já estou aqui na tela do meu computador E sim, eu vou transmitir a tela do Nintendo Wii para o PC É possível, meus amigos, eu já fiz um vídeo de como vocês podem transmitir a tela do seu Nintendo Wii para o PC Através de uma placa de vídeo Sim, de captura de vídeo, quer dizer, uma placa de captura de vídeo O vídeo que eu fiz, vai aparecer o cardzinho dele lá em cima Eu também já fiz um outro vídeo muito bacana de como você pode converter a imagem do Nintendo Wii para HDMI Porque o Nintendo Wii, originalmente, ele não possui HDMI Ele não é HD Mas, né, você pode transformar a imagem em HD com um dispositivo, né, de conversor, né Um conversor, né, que você pode converter a imagem de RCA para HDMI O vídeo também vai aparecer lá em cima o cardzinho dele, beleza? Então, bora lá Gente, eu estou aqui já com o Wii ligado, tá? Quer dizer, ligado na tomada, né, que eu vou ligar ele agora Então, eu acabei de ligar o Nintendo Wii, tá bom? Ele vai dar a imagem aqui Muito bacaninha, beleza? E eu vou apertar o A Esse Nintendo Wii, como eu falei para vocês Eu comprei ele já usado, né Então, ele já é o ex-dono dele, né Não formatou o Nintendo Wii Então, ele está com todas as características dele, né O Mi dele, né, que é o bonequinho Como vocês bem sabem Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó Esse Mizinho aqui, ó Esse Mizinho, né Que são esses bonequinhos aqui, que no caso é dele, né Enfim, eu vou formatar o Nintendo Wii Como que eu posso formatar o Nintendo Wii? Muito simples e muito fácil Deixa eu botar aqui, eu aqui no meio Por quê? Você vai precisar ir aqui, ó Wii Options Você ir em Wii Options, ó Cliquei aqui em Wii Options Você vai em Wii Settings, tá? Você vai clicar em Wii Settings Feito Aí agora você vai, meus amigos Para essas configurações Assim você vai fazer, né Essas configurações Você pode mudar, né O nickname do console O calendário A tela O som Tá? Como vocês podem ver Ou você pode ir para outras configurações O controle de pais, né Que é o parental control Tem o sensor bar Para você fazer a regulagem do sensor bar Tem a internet Sim, eu vou fazer um outro vídeo De como você pode conectar a internet Beleza? E tem também o Wii Connect 24 Depois eu também vou explicar isso aí um pouquinho mais E tem a última opção Que é a linguagem O país O sistema de atualização do Wii E é claro, né Formatar o sistema de memória do Wii E é isso que eu vou fazer Eu vou formatar ele Eu vou fazer tudo, né Com o meu rostinho Com a minha cara, né Que está pedindo para eu botar o pin Tá? Eu vou aqui colocar o pin agora Bom, meus amigos Como vocês estão vendo Eu já coloquei aqui o pin Tá? Então agora ele está informando Que vai apagar tudo, né Todas as datas que ele estava Ele vai apagar Simplesmente isso Pessoal, tá bom? Então eu vou clicar aqui em informatar Pronto Se você escolher o Wii Shop Você vai remover a sua conta Ele fala que é recomendado você remover a sua conta Do Wii Shop Channel No Wii System Memory Então sim Eu quero limpar tudo Lembrando aqui Todas as datas que tem no Wii Vai ser formatada e vai subir Tudo bem Não tem problema nenhum Então é isso Pronto Tá formatando o Nintendo Wii E foi Simplesmente isso, pessoal É simples É fácil Demora um pouquinho, né Porque vai depender Do seu Nintendo Wii Se você tiver muita coisa ou não Mas na maioria das vezes Nem demora tanto Beleza? Assim que ele finalizar O seu... Ó Quer dizer Já foi formatado Viu? Pensei que ia demorar mais Eu ia até fazer o corte Se fosse demorar mais Mas nem precisou Agora ele vai se desligar, né O Wii, o sistema do Wii foi formatado Agora ele vai, né Se desligar Vou apertar aqui Ok Apertei, ó Pronto O Wii agora se desligou, pessoal Agora vou ligar o Wii novamente Para saber Se foi realmente formatado Liguei, pessoal E vamos ver agora Tá? Ó Ligado Pela primeira vez Assim Não deu, né Aquela imagem com as letras Como você viu no início do vídeo Né Tá? Mas eu vou apertar Ó Ele está pedindo para eu apertar o A Press A Para continuar Então pronto Apertei o A Ó Agora ele vai pedir para eu selecionar o idioma Simples, pessoal Viu? Acabou Como esse aqui é o Nintendo Wii Que foi comprado lá de fora Foi o que o ex-dono dele me disse Então não tem o idioma português Só tem o idioma inglês Francês e espanhol Então eu vou escolher o inglês Tá? Ó Vou escolher aqui o inglês E pronto Pronto e confirmado E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá? Como se você ver Muito simples Muito fácil Tá bom? E Até a próxima Comente aí o que você achou desse vídeo Tchau 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 Tchau